Salve, viajantes do Vale do Pontar, tudo bem com vocês? Aqui é o Victor e hoje, pessoal, mais uma vez estamos aqui para trazer notícias de The Witcher, notícias sobre a série da Netflix, tá certo? É uma notícia bem triste e outros vazamentos aí também. Então já deixa o seu like aí para fortalecer o canal, se inscreva se não é inscrito, ativa o sininho para receber as notificações e bora para o vídeo. Bem-vindos ao Vale do Pontar, o coração dos reinos do norte. Bom, pessoal, já vou começar aí com uma bomba, tá certo? Vou deixar a bomba aí na mão de vocês. Segundo a Deadline, a Netflix interrompeu a produção de The Witcher no Reino Unido, depois de vários casos positivos entre o elenco, tá certo? Porque foram quatro casos positivos e então a Netflix vai fazer uma rodada isolada de teste entre a galera e ver como é que vai proceder. Infelizmente, não foram nenhum elenco principal, foram isolados, foram casos isolados e eles vão voltar sem que se sentirem mais confiantes, né? Para poder gravar. Já aconteceu isso uma vez, né? De interromper a gravação depois que o Christopher, o ator Christopher, revelou que teve o caso, né? De Covid em março. E essa fase se estendeu até meados de agosto, pois o Reino Unido tinha entrado em bloqueio, né? Durante a primavera. E, infelizmente, né? Pessoal, é chato, né? Ter que interromper. Vai atrasar ainda mais. E aí a gente só pode esperar, né? Para ver quando é que eles vão voltar e tal. E ver qual que vai ser o impacto disso aí na série. Eles já tinham ficado limitados, pois os casos de Covid-19 estavam crescendo na Europa, então alguns atores tiveram que gravar em estúdios fechados, inclusive o Harry Callup, né? Então já estava limitado assim, por se assim. E agora ele tem que interromper toda a mente, é bem foda. E sobre os vazamentos, pessoal, a gente tem três vídeos vazados, tá certo? É... pelo Instagram Sarah Teleby, ok? É... como ela gravou, né? Aparentemente. É... no estúdio, secretamente, né? Dá pra ver meio que gravando escondido assim e tal. E... eles dão pra ver... nesses vídeos, né? Dá pra ver o Harry Carval como o nosso querido Gerard e a Charlotte, né? Não a Charlotte em si, né? Mas a... a dublê da Yenne, que eu falei ali no primeiro vídeo. É... no segundo vídeo, não dá pra ver muito bem se é a Charlotte em si, né? Pois tá bem longe, né? Eles tão andando de cavalo com o drone ali atrás, né? E... é bem legal, né? Pessoal, ver mais sobre esses vazamentos. É... ver que... a produção ainda tá legal, né? E... a gente pode esperar muito nessa segunda temporada, né, pessoal? A Netflix, com certeza, dá pra investir pesado aí. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. É... Espero que muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá certo? Deixa o like se você gostou. Se inscreva, se não é inscrito. Comenta aí o que você achou sobre essas notícias. Tá certo? É... A notícia ruim e os vazamentos, né? Também queria agradecer aí aos membros do Vale do Pontar a grande ajuda de vocês. É uma game inânima, mano. Tá certo? É muito boa. Incentiva bastante. E se você quiser também ser membro do Vale do Pontar, tá aí o link na descrição. Você vai ter várias recompensas. E vai estar ajudando principalmente a gente, né? A criar mais conteúdo sobre The Witcher. Também queria falar que... A Martins Fontes, a editora dos livros de The Witcher, está sorteando um box... Presta atenção, está sorteando um box... Dos livros de capa dura, lá no Twitter. Vou deixar o link aí na descrição também, hein? Está lá no Twitter, pessoal. Você vai lá, bota seu e-mail, seu nome e já vai poder estar participando, tá certo? Um box completo dos livros de The Witcher em capa dura, cara. Então não perde essa oportunidade, tá certo? Não perde. Ok? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Bem, muito obrigado mesmo, fofo, por você ter assistido até aqui. E... Fique com a minha letra. Fique com a minha letra.